Olá, sou a Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, e hoje a gente vai conversar sobre mudança na forma de pensar. Como muita gente já sabe, para quem não sabe eu conto agora, eu trabalho com desenvolvimento apoiado em várias metodologias, mas uma delas, as centrais, é a dos pontos fortes. A base dessa metodologia vem de pesquisas científicas conduzidas por mais de 70 anos e sempre atualizadas por pesquisadores da Gallup. E o que eles fazem? Eles relacionam sucesso, performance, não com determinadas características, mas com o fato de você focar nos seus pontos fortes, ao invés de querer compensar os seus pontos fracos. Eu sei que eu já usei esse exemplo antes, mas ele é bastante ilustrativo. Então, uma forma boa de entender é a gente imaginar um boletim escolar dos nossos filhos, e a gente vai ver todas as notas 10, matemática, português, ciências, exceto uma nota 6 em história. O que a gente faz? A gente foca no 6. E aí a gente pergunta, por que esse 6 em história? Bom, é bem óbvio que nesse exemplo a gente está falando de um bom aluno, porque ele tirou notas boas em tudo. Mas ao invés de valorizar tudo aquilo que ele conquistou, a gente fica obcecado pelo 6, como se aquele 6 fosse uma manchinha, uma manchinha no currículo, no boletim, chamando a nossa atenção e atraindo o nosso olhar. Então, por que a gente fica assim, olhando para aquela nota 6, olhando para aquilo que chama a nossa atenção e nos incomoda? A gente faz isso porque foi assim que a gente aprendeu ao longo da vida. Foi assim que a gente entendeu. A gente cria um ideal, um padrão, e a gente faz o possível para a gente alcançar. E a gente deixa de ver aquilo que a gente faz bem. Ou pior ainda, a gente deixa de fazer aquilo que a gente faz bem para fazer do jeito que a gente acredita ou que nos dizem que é o certo. Mas quem disse que só tem um jeito de fazer as coisas? Se o foco é o resultado, como só tem uma forma? O foco é o resultado ou o foco é o como a gente faz as coisas? E para ficar super claro, eu não estou falando de como, de formas ilícitas ou de formas não éticas. A gente está falando aqui da normalidade. Então, pela nossa ótica, a gente força as pessoas que não têm um determinado talento a desenvolvê-lo. E outra que já tem esse talento desejado e desenvolvido vai focar em outra coisa. Porque a gente nunca está satisfeito e todo mundo vai ter que cumprir todos os requisitos, como se fosse uma fórmula mágica. E aí, qual é o resultado? A gente tem uma performance mediana. A gente tem mais do mesmo. A gente perde a oportunidade de se trabalhar com excelência. Quando a gente para e conhece o que a gente faz bem, a gente usa isso a nosso favor. A gente tem que aumentar o volume desses talentos, desses pontos fortes e buscar formas de usar cada um deles para chegar aos objetivos que a gente tem, para a gente chegar ao resultado esperado. Ainda que ele não seja o resultado pré-determinado pelas políticas anteriores. E a surpresa é de que não vai ser um resultado qualquer. Vai ser um resultado acima da média. A maioria das pessoas vai poder aprender várias coisas, inclusive fora do espectro do seu talento. Mas o que as pesquisas provam é que isso não as fará excelentes. O sucesso, a excelência, vem do foco naquilo que é natural para você, ou seja, o seu talento. O talento é essa forma quase instintiva, natural de você agir, pensar e sentir. E os nossos talentos são a chave para acessar esse nosso potencial inato e alavancar. Você quer saber mais sobre esse assunto? Eu tenho vários outros vídeos falando sobre esse conteúdo no canal e eu criei uma playlist sobre talentos e pontos fortes para facilitar o acesso de quem está procurando esse conteúdo. Esse ano eu quero me dedicar muito a falar disso, para ajudar as pessoas a conhecerem seus talentos e conseguirem atingir o sucesso da forma que é mais fácil para eles, da forma que elas vão se sentir mais felizes e mais confortáveis. Se você tiver dúvidas, críticas, comentários, são sempre super bem-vindos. E eu adoro receber sugestões para fazer novos vídeos e novos conteúdos que podem ajudar você. Se você quiser garantir que não vai perder nadinha, tem várias das minhas formas de contato aí na tela. O site, meu e-mail, você pode se inscrever no canal, agregar de consultoria e clicar lá no sininho para receber as notificações. Você pode ainda se conectar comigo no LinkedIn ou me seguir no Instagram. Então não vai ser por falta de opção que você não vai desenvolver os seus talentos esse ano. Então fica ligado que a gente tem muita novidade por aí. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto